Vezia nas ruas de Anadia, a criança que fui chorar na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Bom dia, tudo bem? Nada. Quer ajuda? Está bem. Eu também. É estar com um olho azul, um olho como se tivesse tomado uma pancada no olho, um olho roxo. Adoro a vida, né? Você que é jovem, acredite, um dia você vai chegar. Se você não for antes, né? Que nem mesmo sei se não seria isso melhor. Mas, todavia, a vida é bela, é maravilhosa. E aí